Pararara! No ar mais um campeão de audiência! Boa tarde, amigos internautas! Nossos comentaristas estão aqui hoje... É equipe de peso, hein? Você ainda tem que sair em uma hora! Vamos lá, senta aí, menino! Senta aí, senta aí! A equipe do... Só tem fera aqui, só tem fera aqui! Falei com o Michael Andretti, o Michael Andretti está ali... Ele está tomando a Buzzweiser dele ali, o Michael Andretti, piloto de Fórmula 1... Foi campeão... Foi... Campeão da Indy durante muitos anos, o Michael Andretti... E o Edson Cellulare está ali, olha o Edson Cellulare ali! Edson Cellulare! Grande Edson Cellulare! Edson Cellulare está vendo o jogo aqui? Ele pediu para avisar para a galera aí na clínica doutorógica, novo sorriso! Na rua André Rebouças! Opa! E aí, cara? Quero ver se vai acertar o pé esquerdo hoje, hein? Vai! Porque o pé esquerdo está mais forte! Mas eu tenho que fazer! Vamos lá, vamos lá! Vamos começar! Está 0 a 0! Vitória de Guimarães e Chaves! Chaves com o Rey Darker! Mandando um abração para o meu amigo Henry! 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 Ô Henry! Olha o Henry aí! Daqui a pouco o Henry vai lá com a gente aí! O Henry está vendo o jogo! Rey Darker! Vou perguntar para a turma aqui! Vocês cinco que estão sentados aqui! O que vocês acham do jogo Chaves e Vitória de Guimarães? Um jogo pegado! Um jogo difícil? Sim! Um jogo difícil! Todo mundo! Ô Fluminense! Também acha que vai ser difícil! Um jogo difícil para o Vitória de Guimarães! O Chaves e o Rey Darker! Matheus Darker! Que é considerado o Cristiano Ronaldo! Do... Do Chaves! Do Chaves! O que vocês acham? É o jogador a ser marcado pelo Vitória de Guimarães? Sim! Igual quando foi a gente! A gente matou para cá! Isso, filho! Isso! Isso! Olha o Clavinho Mick Jagger! Olha o Clavinho Mick Jagger! Olha o Kaká! Kaká número 7! Jogou no Rey Darker! O Rey Darker vai para cima! O Rey Darker toca a bola! Olha o Rey Darker aí! Qual é o número 10? A Giovanna está aqui torcendo pelo Rey Darker aqui! Torcendo aqui para o time do Chaves! O Monze ali! O Michael Andretti! A torcida do Guimarães tem o Tony Salles do Banco Caberindos! O Mikael Gorbachev! E outras celebridades! Pega agora só para um ouvinte! Pega o seu ouvinte! E a suspensão! Vamos lá! Olha a perna dele lê! Última Jô! Pega esse meia! Vamos lá! Tinha! Tá de meião, né? Pega! Depois? Tá de meião, né? Sai pra cá, sai pra cá! O jogo é difícil. Daqui a pouco tem Boa Vista e Belenense já tem dois jogos aqui no canal Gavião Fantástico. É o cruzamento. É o rei Dakia. É o novo Cristiano Ronaldo. O rei Dakia chutou. O que vocês acharam desse lance? A desviou na zaga. Assim, ele não pegou bem, ele não pegou bem. É, vamos lá. Mas só que ia no gol e só que desviou. É, desviou na zaga. Olha o Barradas. Está aí o rei Dakia. É o novo Cristiano Ronaldo. Kaká. Boa! E agora a enquete de hoje. Sai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não gostei. Vai, já. Eu não gostei. Deixa ela sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar. Deixa ela sentar, deixa ela sentar. Vamos lá, vamos lá. Seja um bom menino, você é um bom jogador, você chuta bem de esquerda. Você já perplei. Perplei e você ganha todas. Perplei e você é o cara. Então, pessoal, enquete do dia. Olha, o Vinícius do Marítimo é chamado de Túlio Maravilha por vários torcedores. É mesmo. E vocês, o que vocês acham? O Vinícius merece ser chamado de Túlio Maravilha? Não, não. Não? Não. Não. Vocês acham que o Túlio é ruim? Não. Não. O Vinícius é meio que perigo. Ele não chega no número. Não, mas o número 7. Sabe por que ele não chega aos pés? Porque o Túlio é motafoguense. O Vinícius, não. Por isso. Ah, mas ele tem feito gol. Tem feito gols aí. Pelo menos o Vinícius tem peito. O Vinícius não tem peito. O Vinícius não tem peito. Mas e o Dakar com o Cristiano Ronaldo? É outra. O Dakar é o rei Dakar. O Dakar é o rei Dakar. Olha ele. O 10 do... Chaves. Ele lembra o Cristiano Ronaldo? Sim. Vou dar Lelé agora. Sim. É aquele que tá muito forte. E ele também tem um tipo... Não é da minha. 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 Por que? Por que não fala que o Cristiano Ronaldo é a cabeça e a perna? E o gol? É gol! Do Guimarães! O que vocês acharam? Olha o rei Dakar. 1 a 0 vitória do Guimarães. O que a turma achou? Fala, o que você achou? Achei que foi um gol. Achei que foi um gol. Achei que foi um gol. E bateu bem. Alice, o que você achou? Eu não gol que nem vi. É, mas ele nem achou o gol bonito. Se achou o gol feio? Mas olha a jogada. Olha o rei Dakar. A torcida do Chaves aposta no rei Dakar. Aposta que o rei Dakar vai fazer mais um gol. O Guimarães acredita no Tales. O Tales até deu 9. É que é quase mais um gol. Não, acredita na Lilê. É, a Lilê bateu bem. Bateu bem. Mas o centroavante é o Tales, né? Ela joga demais de meio copo. 1 a 0. Para quem? Para o... Vitória de Guimarães em cima do Chaves. O técnico Zagallo. Está aí o Zagallo. Comandando Vitória de Guimarães. Mário Jorge Lobo Zagallo. Do outro lado, Rodrigo Mendes. Comandando o time do... Oh, meu Deus do céu do Chaves. Rodrigo Mendes está ali. Está sem palavras. Até agora está em silêncio. Vai ter que dar para os dois legos, pessoal. A próxima vai ter que dar para os dois legos. Vamos lá e vamos lá. Larvinho Mick Jagger. Barradas. João Pedro. Olha que ele é perigoso. Logan passa a defesa. Excelente goleiro. Excelente goleiro do Chaves. Esse é o João Felipe. Ele... Jogada sem perigo. Olha o rei. Olha o rei. Rei Daquer. A torcida grita o nome do Rei Daquer na torcida do Chaves. A torcida do bom do Guimarães grita o nome dos principais jogadores do time. Letícia, Letícia jogou no Celso, o Celso não pega. Jogo paralisado, tá 1 a 0, 1 a 0 para o time do Vitória Guimarães. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro break, a gente volta daqui a pouco, daqui a pouco o bicho pega. Voltamos depois do break, voltamos já.